E nesse mundo tão corroído pelo poder, a honestidade e a honra passaram para o segundo plano. Você não precisa de dinheiro para ser uma boa pessoa, para ser pontual, para ser ético, digno. Gostar do que faz e ter uma boa conduta custa zero dinheiro. E com muito pouco, se pode transformar o mundo. Nenhum legado é tão rico quanto a honestidade.